Oi, oi, oi! Mulher, 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 mulher... Oi gente, meu nome é Thalita e hoje eu vim falar com vocês sobre a minha tibia para esse projeto mais maravilhoso do Youtube chamado Mulheres para Ler. Se vocês ainda não conhecem senhora Yara Bícola, por favor, eu vou deixar aqui embaixo o link para o canal dessa senhorita maravilhosa e também no final do vídeo se você quiser se inscrever no canal dela. Olha uma das maravilhosas que estão por aqui no nosso BookTube. Vou deixar aqui embaixo também o link do vídeo para você poder conhecer um pouquinho mais sobre o projeto e o link do grupo do Facebook de discussões para vocês também se inscreverem lá. A ideia do projeto é que em março a gente dê chance para ler livros escritos por mulheres. Pode ser um livro só ou você pode fazer o mês inteiro lendo livros só escritos por mulheres. Foi isso que eu decidi fazer e hoje eu vim falar sobre os livros que eu escolhi para ler esse mês que são todos escritos por mulheres. Claro que eu coloquei talvez alguns livros a mais aí que eu não vá conseguir ler. Pode também, também fiz isso aí. Mas em todo caso, se eu não conseguir ler, pelo menos serve de indicação para vocês poderem escolher os livros que vão ler esse mês. Então vamos aos livros. Eu vou ler A Chave de Bronze que foi escrita em parceria da Holly Black com a Cassandra Clare. Esse livro aqui é o terceiro volume da série do Magisterium, que se eu não me engano são cinco livros. Então já estamos na metade. Eu estou bastante ansiosa para ler esse livro aqui porque foi um livro que eu gostei bastante. Uma série que eu estou curtindo bastante e ler. Também recomendo bastante a leitura para vocês. Também pretendo ler esse mês The Heart of Betrayal da Mary Person. Person? Sei lá. Esse livro aqui é da série The Kiss of Deception, que são as Crônicas de Amor e Ódio. Eu li o The Kiss of Deception no final do ano passado, gostei muito da leitura. Fiquei bastante ansiosa para saber como que ia continuar essa história. Então estaremos aqui continuando esta saga maravilhosa com uma das personagens femininas mais legais que eu já li ultimamente. Então vamos continuar as Crônicas de Amor e Ódio com The Heart of Betrayal. Também escolhi para ler End of Days da Susan E. A Susan E é uma autora que eu conheci no ano passado. Ela escreveu Angel Fall, A Queda dos Anjos, que foi lançada pela Verde Editora aqui no Brasil. Eu gostei bastante da história, mas fiquei um pouco desesperada para saber o final e acabei pegando os livros em inglês mesmo. Já li o segundo livro e esse é o terceiro livro que fecha a saga. E eu finalmente vou saber o que acontece com a Perrin e o que aconteceu com toda aquela merda que deu no final do livro 1 e 2 também. Também coloquei na minha tibial por um toque de ouro da Carolina Munhoz, que é uma autora brasileira. Eu queria já, tem bastante tempo, ler livros da Carolina Munhoz. Tive o prazer de conhecê-la na última Bienal do Rio e achei uma pessoa muito fantástica, muito querida e aí eu queria ler mais livros dela. Então coloquei ela aqui para representar as mulheres brasileiras nessa lista maravilhosa de mulheres para ler. Também coloquei dois livros que são bem curtinhos e são clássicos, que foi A Bela e a Fera como preparação para o dia 16 e o nosso filme maravilhoso, que vai lançar já já. Esse livro ele leva o nome da Madame Bournemont, mas nesse livro nós temos duas versões de A Bela e a Fera. Agora nós temos a versão de Madame Bournemont e também temos a da Madame Villeneuve, que são duas francesas maravilhosas que viveram basicamente em épocas próximas e escreveram de formas diferentes a história. Uma delas é um pouco mais adulta, mais verossímil e a outra é mais fantasiosa. Eu quero ler os dois porque achei bastante interessante e quero saber de onde que a Disney tirou toda essa coisa maravilhosa que encanta a gente durante todos esses anos. E o outro livro que também é um livro bem clássico e bem antigo é o Frankenstein, da Mary Shelley. Quem viu o nosso vlog de Nova York do ano passado, que eu vou deixar aqui em cima dos cards se você ainda não viu, vou deixar a playlist de Nova York aqui que a gente visitou vários lugares super legais. Eu fui na biblioteca pública de Nova York, inclusive, gente, que amor, que eu estou apaixonada por essa biblioteca até hoje. Eles têm uma sala descada a Mary Shelley e ao seu marido também, que escreveram vários contos na época. Então, vamos contar um pouquinho mais sobre a história da Mary Shelley, como que ela conseguiu, como mulher, né, ter o nome dela publicado como livro, porque no começo o marido acabou levando os créditos, mas depois ela acabou ficando com o nome na obra e é uma das obras mais consagradas de terror de todos os tempos. E aí que a gente está super ativista esse mês, eu coloquei um Thomas Escuro de Magia da V.E. Schwab. que escreveu O Guardiã de Histórias, que foi um livro que eu amei muito ler no passado. E ela usa o nome V.E. Schwab quando ela escreve para pessoas mais adultas. Então, estou bastante ansiosa porque esse livro, se eu não me engano, é uma trilogia e tem bastante gente falando sobre ele. Uns odeiam muito, outros odeiam menos e outros amam absurdamente. Então, eu queria ter a minha própria opinião, por isso, coloquei ele aqui também no Mulheres para Ler. E aí, óbvio que o do Mulheres para Ler, eu tinha que trazer também o quê? Mangás. Claro, vamos ler mangás. E aí, eu coloquei aqui o Sailor Moon número 1, que foi escrito pela Naoko Takeuchi, que é um mangá que eu já queria reler tem muito tempo. Ele está aqui, eu comprei toda a coleção, então eu vou começar ali agora, junto com o Mulheres para Ler. Porque, claro, os mangazinhos têm que estar sempre presentes nesse canal, não é mesmo? Então, muito bem, gente, essa aqui é a minha TBA para Mulheres para Ler. Claro que ainda tem mais alguns aqui digitais, talvez o Thalita não consiga ler, talvez, mas a gente está trabalhando com o quê? A gente, com fé? A gente tem fé, esse negócio de fé. Eu vou ler até Rezão do Terço para poder ver se, né? Vai! Me conta aqui embaixo se você vai participar desse projeto maravilhoso também e quais são os livros que você escolheu para participar. Não se esqueça também de usar a hashtag Mulheres para Ler para poder todo mundo estar interagindo e entrar lá no grupo do Facebook para a gente poder compartilhar as leituras que a gente vai fazer nesse mês. Não se esqueça que esse projeto é um projeto não só para mulheres, mas para homens, crianças, adultos ou velhinhos. E não se esquece, se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo para mim, se inscreve no canal para novos vídeos e me segue nas redes sociais para a gente poder falar o quê? Das Mulheres para Ler, entendeu? Não só das Mulheres para Ler, mas do resto todo também, entendeu? E eu vejo vocês então no próximo vídeo. Um beijo, gente. Tchau, tchau.